E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se não for inscrito no canal ainda, nego, se inscreve, dá essa moral pra nós. E eu quero pedir uma coisa muito importante pra você. Por favor, nos siga aqui no Telegram. Tá aqui o nosso QR Code aqui, mas a gente também vai colocar o link no primeiro comentário também. Por quê? Porque o YouTube não tá passando nossa live pra frente, certo? Fica aquela palhaçada de não notificar os nossos inscritos. Então, todo o conteúdo que a gente colocar vai tá lá no Telegram também, certo? E aí você vai saber quando a gente colocar um conteúdo novo. E aí, amor? Exatamente. Vamos entender então, Alessandro, o que que tá acontecendo, gente? No Twitter, depois que o Twitter foi vendido pro Elon Musk, a galera começou a... como é que fala? A ver um movimento estranho nessa rede. Por quê? Dizem eles que bolsonaristas estão ganhando muitos seguidores, a esquerda não está ganhando seguidor, não está tendo engajamento. O que está acontecendo de fato com o Twitter? O fato deles serem chatos não conta. Uma agência de pré-checagem, deu uma pré-checada aí e entendeu ali o que tava acontecendo e a gente vai falar pra vocês. Aposto que são robôs. Até o Paulo Matias falou que tá ganhando. Ele falou, gente, estão me confundindo. A pessoa falou, Paulo, você é de direita pra ganhar seguidores? Só eu que não tô. Todo mundo tá arregaçando. Até o Paulo Matias tá ganhando seguidores. Entendeu? Mas eu, por ser negro, deve ter alguma coisa errada. Entendeu? Vamos entender. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Dr. Eberson. O doutor que é neuropsiquiatra, que manja tudo do que acontece aí dentro dessa sua cachola. Olha só esse último vídeo que ele colocou aqui, ó. Pornografia destruindo a elevação do espírito e do seu ego. Dá uma chegadinha nesse último vídeo aqui pra você saber do que o doutor tá falando, apesar de que o título já tá dizendo. Mas, ó, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Exatamente, Alessandro. Vou usar aqui a matéria da Carta Capital. Que bom, né? Pluralidade de ideias é o nome disso. Carta Capital. Aqui a gente usa o que tiver pra que a gente entenda a raiz do problema e entenda o que tá rolando. A Carta Capital investigou toda essa situação. Investigou. Acharam o pessoal que vai dar uma prechecadinha ali. Certo. Dá uma prechecadinha. Fontes confiáveis. Dá uma prechecadinha aqui pra ver o que tá rolando. Agências confiáveis. Confiáveis. Se foi a Carta Capital, eu acredito. Movimento estranho. Bolsonaristas crescem 300% em seguidores, mas interações desabam no Twitter. Certo. Aí eles dizem aqui, ó. Mas houve também um movimento estranho na rede social envolvendo figuras da extrema direita no Brasil e nos Estados Unidos, que registraram um grande aumento de seguidores simultaneamente a uma queda acentuada nas interações. Pode ser esse o meu problema. Eu não sou extrema direita pra eles. Você entendeu? A avaliação é de Pedro Barcella, analista das redes sociais online em foco em política. Os dados coletados pelo especialista apontam que, entre 24 e 25 de abril, agora vamos para os dados. Vamos chamar a Gabriela Priori aqui pra dados. Jair Bolsonaro ganhou 31 mil seguidores. Só isso? Nesses dois dias. Teve um aumento de 155%. Peraí, 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 peraí. A mais do que ele teve nos dois dias anteriores. Ah, tá. Porque eu já ia falar, porra, o cara tem um milhão e cacetada. Ele é o presidente, né, gente? Ele é o presidente, é. 30 mil pra ele é nada. Carla Zambelli ganhou 23 mil novos seguidores, 307% a mais do que no período anterior. Aí ele tá sempre comparando, né, o quanto ela ganhou, o quanto ela ganhava e o quanto ela ganhou. A deputada Bia Kicis, 19 mil. Beleza. Um aumento aí de 368%. Aí eles dizem aqui, ó. O clã presidencial também surfou na onda. O que é o clã? No caso, o clã presidencial são os filhos de Bolsonaro. Não se esqueçam que a gente tá lendo uma matéria aqui da Carta Capital. Certo? Caralho. Podia ter colocado os filhos de Bolsonaro ou o vereador, enfim, aqueles formos como o clã presidencial. O clã. Ó, o vereador Carlos Bolsonaro obteve 19 mil novos seguidores, 358% de aumento. Já o deputado Flávio ganhou 17 mil, 300% a mais. Certo. Aí ele diz aqui, especialista. E o Alessandro ganhou mil seguidores só. Um especialista em dados nos Estados Unidos e criador do perfil, como é o nome desse perfil? Bolt? É Bolt? Aqui, ó. Bolt Sandinel. Identificou um movimento parecido no país. Nas últimas 24 horas, os democratas tiveram uma diminuição significativa de seguidores, enquanto os republicanos tiveram um aumento significativo. A Carta Capital, Pedro Barcella, disse não ser possível explicar as causas de um aumento tão significativo no contingente de seguidores acompanhado de uma queda vertiginosa nas interações de likes, compartilhamentos e comentários. Então, as pessoas estão ganhando seguidores, mas esses seguidores não estão engajando, não estão compartilhando, comentando, deixando likes. E aí, Alessandro? E aí que eles acham que são robôs? Então, exatamente. As pessoas estão achando que são robôs. Robôs das direitas foram acionados. Sabe o que eu acho? E os robôs saem seguindo pessoas. Eu acho que isso é uma feioscura da muléstia. Da muléstia, sério mesmo. Agora vamos falar sério, sério mesmo. Então. Dane-se o quanto as pessoas te seguem. O problema é o seu engajamento. O engajamento, pra quem não sabe, é o seguinte. Se eu faço um vídeo, quantas pessoas recebem esse vídeo? Não adianta nada eu ter, tipo assim, um milhão de... Tinha no meu canal, tem 550 mil inscritos. O YouTube quase não recomenda o meu canal. O que eu mais escuto aqui é... Negão, o YouTube não está me recomendando o seu canal. O negão, isso é aquilo. Tanto que eu vivo batendo na tecla. Gente, bota o seu celular pra despertar duas e meia. Certo? Duas e meia da tarde, tem live com a gente. A gente tá aqui todo dia. Tanto que o nosso problema não é a live. Eu não tenho problema com a live. Entendeu? Minha live é sempre nessa média. 2.500 pessoas, 3 mil. Quando a gente estoura, 3.500. Quando a gente tá pouco, 2 mil. Entendeu? Então, tipo assim, meu problema é mais com os vídeos que eu coloco depois. Por que que meu problema não é a live? Porque não depende do YouTube. A live, eu já acostumei o pessoal com o seguinte. Gente, as duas e meia eu estou no ar. Então, o cara não espera a notificação do YouTube. Ele bota o celular dele pra despertar. Entendeu? Muita gente ficou feliz porque, ai, agora é o Elon Musk. O Elon Musk é liberdade. E ele tá preocupado com a liberdade. Porque ele é um bilionário que se preocupa com a vida das pessoas. Então, olha isso aqui, ó. Sabe que conta é essa que tá suspensa? Aqui, ó. É a conta que a gente vive falando aqui, que é a conta do véi Teixeira. Cadê, véi? Véi, véi, véi. Aqui, ó. Conta do Joaquim Teixeira. Foi suspensa hoje. Hoje de manhã ela tava ativa, porque eu ainda olhei. E agora ela tá desativada. Entendeu? É. Algumas pessoas dizem que é porque as pessoas de direita se sentem agora mais à vontade de estarem no Twitter e resolveram abrir contas. Enfim, tá essa confusão danada aí de... O que eu sei é o seguinte. Dessa conta de seguidores pra direita. Eu nem preciso procurar muito no Twitter. E eu vou achar jornalista, eu vou achar artista, eu vou achar influenciador de esquerda com mais de um milhão de seguidores, certo? Perfil verificado. Aí o cara faz um post, o cara faz qualquer coisa, 200 curtidas, 300 curtidas, 400 curtidas. É esquisito? Vamos pegar um tweet do Alessandro. O Alessandro tem... Cadê aqui? Quer ver, ó? Vamos pegar um tweet meu aqui, ó. Eu tenho hoje... Eu tenho hoje... Calma aí, deixa eu só ajeitar aqui pra vocês poderem ver melhor. Calma aí. Se liga só nisso aqui, ó. Hoje, dia 27 do 4 de 2022, eu tenho... Cadê o perfil? 66. 66 mil seguidores. 66.4 mil seguidores. Até ontem eu tava... Devo ter aumentado um pouco mais, porque eu tava com 64 anteontem. Mas o meu perfil, ele cresce na faixa de uns 200 seguidores dia. Tá ligado? Vamos pegar essa aqui, ó. Ó. Novidade chegando em breve e tal. Isso aqui você postou há três horas atrás, ó. Sim. Três horas atrás. Quantas curtidas? Mil e duzentas curtidas. Se eu der uma passada aqui, sei lá, no... Como é o nome daquele carinha que fazia a Jovem Pan antigamente? Que agora ele... Ele não é de esquerda, mas ele é um cara que é bem contra o Bolsonaro. É o... Joel Pinheiro? Felipe... Joel Pinheiro. Boa, vamos no Joel Pinheiro. Joel Pinheiro. É, tem uns caras que tem muitos seguidores e nem um engajamento. Não, porque eu quero ver pelo número de seguidores do cara, ó. O cara tem 159 mil seguidores. A última postagem dele deu 75. E ele fixou, mas ele pôs agora há pouco também. Não, ele pôs ontem. 26 de abril. Ele pôs ontem essa postagem. 75 curtidas. Vamos ver outra dele aqui, ó. Cadê tweets e respostas aqui no nosso querido Joel Pinheiro. Tá ligado? Tá aqui, ó. Ah, cadê, cadê, cadê Joel? O que você tweetou aqui, Joel? Joel, 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 Joel. Nossa, o Joel não dá opinião dele pra nada, não, é? Ele só retweeta os outros. É por isso que ninguém também quer saber o que você fala, né, Joel? Você só retweeta, o pessoal quer saber sua opinião. Aqui, ó. Opinião dele aqui. Quem diria a Rússia acabaria fortalecendo a União Europeia? Pá, 51 curtidas. Vamos ver outro. Vamos ver outro. O... Vera. Vera Margalhães. Ih, ela não tem Twitter, não? É, porque é Magalhães, né? É Magalhães. Ah, Magalhães? Sério? Nossa. É Magalhães, o pessoal do Joel. Que estranho, hein? 726 mil seguidores. Tem seguido. Vamos ver o último post dela, certo? Não, a Vera deve estar liderando, você é louco. Ah, aqui, ó. Ah, uma hora atrás aqui, ó. Uma hora atrás. Partiu para o Axinca, ali, para subjulgar e humilhar o STF, não só, bralá, bralá, bralá. É, 198 curtidas. Vamos ver outra aqui. Ah, próxima segunda, no Roda Viva, 8 curtidas. Vera Magalhães. Ah, essa aqui estourou, hein? 918 curtidas. Ah, tinha o Bolsonaro e o Lula, né? Essa aqui estourou, ela usou o Bolsonaro e o Lula. Ela usou o Bolsonaro e o Lula. Foi bom, foi bom. Estourou. Tá ligado? Ah, cadê? Quer ver um outro? Aquele Felipe Moura Brasil. Só para fechar. Felipe Moura Brasil. É assim que faz? Aí, ó. Felipe Moura Brasil. Verificado. Deve bater um milhão fácil, Felipe Moura Brasil. Vamos ver aqui, ó. Tem 1 milhão e 500 mil seguidores. 1 milhão e 500 mil. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Estão vendo. Vamos ver aqui. A última curtida dele foi dia 20... Não, foi há 5 horas atrás. 231 curtidas. E um comentário. E um comentário. Vamos voltar no negão? Eu gosto de voltar nesse negão. Eu gosto desse cara. Vamos voltar no negão. Só para finalizar. Está aqui, ó. A gente acabou de postar aqui. 14 minutos atrás, 56 curtidas. Antes disso, veio outra. 1.200 curtidas. Antes disso, aqui, ó. Que eu retuitei de manhã aqui o bagulho do Bolsonaro. 374 curtidas. E aí vai, ó. E aí vai. E aí vai. Negão se maquiando. Que é um homem em desconstrução. Aqui, ó. 1.139 curtidas. Então, filhão. Eu não me preocupo se está aumentando ou está diminuindo. Para mim, o que importa é engajamento. Para mim, engajamento é isso. Um perfil que tem 66 mil seguidores. Olha o engajamento que faz. Fechou? Essa que é a ideia. Agora... Ai, eu tenho seguidado. Eu tenho seguidado. Eu tenho seguidado. Ninguém está te seguindo. Caralho. Você só tem a porra de um número. Antes de finalizar essa pílula. 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagem. O canal que ensina você não só como você fazer a reciclagem aí na sua casa. Mas também como você faz para ganhar dinheiro com essa área. Olha só o tanto de vídeos que ele tem aqui sobre esse assunto. Queria que você desse uma chegadinha aqui nesse último vídeo dele aqui, ó. Reciclagem de lata de tinta. Vale a pena? Isso é bem legal. Ele não só ensina você como reciclar os materiais que todo mundo já sabe. Papelão, ferro, cobre. Mas também outros produtos que é o caso da tinta também. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagem, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis!